E hoje vamos gravar o primeiro muro nível 4 que eu consegui Galera, eu fiz muita besteira, eu sou um trouxa Eu melhorei o muro no nível 4, não era pra melhorar, era pra fazer o especial do vídeo E eu acabei melhorando Que droga galera, droga, droga, droga Mas agora já foi né galera Que droga, agora já foi né Agora já foi Agora vai ficar assim Galera, eu já tô começando a melhorar os muro no nível 3 Já melhorei dois, eu acho, dois ou um no nível 4 Então vamos ali, ó Aqui ó, o flecha Ele tá muito alto eu acho Na edição Galera, eu dei uma modificada na minha vila Não, foi só um muro Que eu melhorei sem querer, ó Como é que é o muro nível 4 Isso galera, nem posso melhorar pro nível 5 ainda Mas olha Oxe Olha que show Esse muro aqui Nível 4 Eu tô melhorando o arqueiro Eu melhorei o bárbaro galera Já fiz vários ataques Meu quartel Já melhorou Galera Eu nem tinha visto Ah é que eu gemei galera Gemei Eu gemei Deixa eu pegar uma chama aqui Eu gemei de novo Espera E vamos fazer o ataque Já tô com 465 troféis Nossa Pra aqui Nossa ideia é o Forte Tô perdendo por umas vila muito ruim Eita Tô gostando desse ouro Como é que pode uma vila dessa aparecer pra você ver 4? Pra você ver em que nível? Nem sei Meu Deus galera Nunca vou conseguir essa vila Destruir ela inteira Galera Galera Não sei em que vila escolher Galera Eu vou atacar essa mesma Não Acho que não vou atacar essa Deve ser muito difícil Galera Ah Só parece vila difícil Galera É só pra aqui Mas Eu vou atacar só pra zoar com o cara Só pra ver a reação dele Eu vou zoar esse cara Vou um explode aí Quero só ver o que ele vai achar Dos meus bárbaros nível 2 Invadindo essa vila Invadindo essa vila Vai dar 100% Primeiro joga aqui nos Cantos Depois Você mete tudo já Mete tudo Já meti tudo aqui Já colocamos aqui pra Ir atacando desse lado Nossa Nossa galera Nossa É que tem um canhão aqui fora Também Galera Os caras estão Nossa Olha meu ouro subindo Aí Os bárbaros nível 2 Vão Derrubar essa vila Essa vila vai virar uns 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 Três Caco de vidro Essa vila vai virar Essa vila vai virar Poeira Ó A vila já tá Desmoronando Nossa Esse cara Eu não sei Eu acho que ele tá sentindo A pressão Olha Olha 100% Ao vivo Em um ataque De uma vila Muito ruim Mas também Não sei o que O cara achou Meus bárbaros Dível 2 Galera Eu vou deixar aqui fazendo Mas Bom galera O vídeo vai acabar Por aqui E tchau Fui Tchau 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 Tchau